Comecei como estagiário, depois fui a funcionário e depois acabei virando fiscal. Fiscal? Fiscal. Você era o cara que todo mundo odeia, então? Nossa, eu odiava. Os caras eu odiavam. Eles já entraram no Procon, no Porta Dentro, assim, quebrando tudo e eu vou matar aquele guri. Porque ele é aquele guri meu autor. Inúmeras vezes. Mas você tem que também ter jogo de cintura, né? Sim, sim. E tem que ser um pouco maleável também, né? Não pode ser tudo a ferro e fogo, senão não funciona, né, cara? Não, não. Claro que a gente, né, interpretava, na época de Procon, a gente interpretava muitas questões na boa-fé, né? Mas sempre respaldado ali no direito do consumidor. Na questão. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. O meu convidado de hoje é um jovem advogado que já tem muita história, hein? Parece que conseguiu aposentar um cara em Criciúma, uma atitude nobre e muito considerada. Ele compra e vende livros no sebo, é isso, doutor? Doutor Arthur Bolamburgo, tudo bem, doutor? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado, mano, por estar me recebendo. E poder... a gente está conversando um pouquinho da minha brevíssima história aqui de Criciúma. Tá, apesar de 25 anos, você já tem uma história legal com a advocacia? Já fez algumas coisas? É, os desafios geralmente são diários, né, mano? A gente teve um ato de aposentadoria de um músico aqui de Criciúma que... Esse repercutiu muito, né? Repercutiu. Repercutiu em rede nacional, né? Saiu num site aqui da região. Como é que foi essa história? Eu tenho um problema sério no olho, certo? Então eu estava numa rotina do oftalmo e quando saí do oftalmo, eu vi o Sr. José tocando gaita e deu um pouco de atenção. A gente começou a conversar e ele questionou sobre essa questão de aposentadoria, o cinema emergencial... Você falou que era advogado pra ele? Não falei nada. Não falei nada. Mas ele começou a questionar sobre os direitos, né? Não sei se ele supôs que era advogado por estar de terno, mas eu não falei nada. E na calçada mesmo eu tirei uma foto do documento dele, anotei ali como é que eu poderia entrar em contato e fui procurar os direitos dele. Nisso passou um, dois dias, né? Eu fui até a residência dele, o albergue lá, o hotel que ele vive. E lá comecei a conversar e já peguei a documentação pra dar entrada na papelada dele. Então, ou seja, mas ele nunca tinha recolhido a INSS? Como é que foi? A vida dele era um caos? É, na verdade ele dava muitas desinformações, né? Ele tinha dois anos de contribuição, muito pequeno. Na história toda dele? Na história toda. E só que ele tinha muitos empregos irregulares, certo? Então tinha uma fábrica de cadeados aqui, uma empresa lá, e a gente foi juntando uma série de quebra-cabeças ali, né? Com essas informações bastante deslinhavadas. E aí, graças a Deus, conseguiu um tipo de aposentadoria especial ali, que era o perfil que ele se encaixava. Tá, mas eu não posso chegar no INSS e dizer que eu trabalhei no lugar, eu tenho que provar. Não, tem que ser provado. Não posso dizer que eu trabalhei aqui, aqui, aqui. Não, não. Não é assim, né? Tudo isso foi com prova documental, só que essas provas não estavam devidamente anexadas no INSS, na Caixa Econômica. Quer dizer, não estavam ordenadas, imagina isso tudo. Não estavam ordenadas, exatamente. Mas assim, a gente conseguiu isso, né? Graças a Deus, numa esfera administrativa, não precisamos nem entrar no judiciário. Deu tudo certo? Deu tudo certo. E ele? Imagina aí... Tá muito feliz. Ele é músico há muito tempo? Ele é há mais de 40 anos. 40 anos? É, mais de 40 anos, é natural de São Paulo, tá há mais de 10 na cidade e vive hoje basicamente da renda da idade. E é conhecidíssimo, né? E ele é muito conhecido. É conhecido na cidade, todo mundo. É, e dali já surgiu uma amizade e hoje é só passar o telefone pra ele que a gente conversa e às vezes conversa no final de semana. Isso gerou pra você, como advogado, uma melhoria no nome? Melhoria, sim. As pessoas começaram a te enxergar diferente. Sim, sim. Apesar de ser jovem, assim, pô, peraí, o cara ajudou ele lá. Sim. É, mesmo a gente sendo jovem, né? A gente sempre com muita humildade, a gente sempre busca escutar os mais velhos, né? E a advocacia, eu costumo dizer que é igual o uísque, né? Quanto mais velho, melhor. Então, cada dia tu vai aprendendo mais. E só que esse tipo de situação foi um grande desafio pra mim, né? Mas também foi uma grande satisfação em poder mudar com a minha profissão a vida daquele ser humano. Então, assim, o que eu fiz eu faria tudo de novo com o maior prazer, seja a profissão que eu tivesse, se eu pudesse ajudar o próximo, eu faria tudo de novo. O incrível dessa história, né, Arthur, é que às vezes pra você não foi um trabalho tão absurdo, né? Não. Com certeza deu trabalho, né? Mas não foi algo que parou a sua vida, né? Não, não. Foi nada fora da rotina. Foi uns 15 minutos ali que eu parei e conversei com uma pessoa. Com as pessoas certas. É. Mas que eu dei um pouquinho de atenção pro seu José, né? E aí a gente procurou os órgãos corretos e graças a Deus, o pessoal da Caixa Econômica, o pessoal do INCS, todos nós nos receberam muito bem e deram êxito aí a essa questão. Tá, você é professor também. É. Apesar da pouca idade. Apesar da pouca idade, eu sou professor substituto. Com muito prazer e tenho uma grande paixão por lecionar. Tá. No sentido literal, realmente você vai quando o outro professor não vai. É, realmente. É isso? É, realmente. Sabe que o professor substituto não tem muito respeito, né? Então a gente tem que... Ah, eu não sabia disso aí, não tem? Não, não tem respeito. É que eu não me lembro, eu não me lembro dos professores substitutos. Acho que é por isso, eu nem lembro deles. É, o cara já chega na sala e tal. Ah, esse é o substituto? Ah, então deixa aí e tal. Vamos, né? Não, mas é pra uma aula só ou geralmente pra mais tempo? Geralmente o professor vai viajar. Então o professor pega uma maratona de férias ali, duas, três, quatro, cinco aulas. Ou às vezes uma aula realmente específica que a gente vai falar num assunto determinado. Não, mas quatro, cinco aulas já dá pra dar uma judiada da galera. Já, já. Ou quatro aulas os caras já botam respeito. Já, já. É, umas duas, três começam a respeitar. Na segunda já respeita, né? É. A primeira deixa mais ou menos e... A primeira é difícil. A primeira é difícil. Você dá aula o quê? Pra faculdade? Pra faculdade e pro curso técnico. Tem uma história em... O que que é pior dos dois? É a faculdade. Sem sombra de dúvida. O pessoal não respeita na faculdade? Não, quinta-feira esquece. Pode ser quem for. Ninguém vai te ouvir, cara. E assim, ó. Eu me lembro que o meu primeiro dia de aula eu tive uma inflamação no olho e eu não conseguia enxergar. Então eu tinha que escrever no quadro com o olho inflamado e eu não conseguia enxergar, mano. E aí eu só fazia um risco. Mas eu tinha estudado, eu tava tão nervoso, mas tinha me preparado tanto que eu acabei decorando toda a situação e só escrevia no quadro. Mas até hoje, todo mundo recebeu chamada e ninguém sabe que eu não tava enxergando no primeiro dia de aula. Você não tava enxergando com os dois olhos ou com um só? Eu não tava enxergando com os dois. De perto eu não tava enxergando com os dois. Tava tudo embaralhado. E deu aula normal. E dei aula normal. E passou batido. Não sabia até hoje, né? Não sabia até hoje. Quem descobriu é quem tá assistindo o programa. A gente já sabe. Você falou de uma história. Qual é a história que você ia contar? Qual? Na hora que eu perguntei se você era professor? Eu acho que era isso do olho. Ah, essa é do olho? Essa é do olho, então. Acho que era essa é essa do olho, mano. Tá, e como é que você faz pra se impor, Arthur? Porque independente, você pode se impor pela chamada, né? Mas é difícil quando você é jovem. É difícil. É difícil. Porque a diferença de idade entre você e os alunos é muito pequena. Sim, sim. É difícil. Olha, primeiro que assim, a gente já tem que se dedicar muito a qualquer profissão pra poder se destacar. E quando a gente chega numa sala de aula e tu vê alunos mais velhos ou alunos que são praticamente da tua faixa etária, tu tem que ter um certo jogo de cintura pra chamar a atenção dele. E trazer eles pra você também. E trazer eles pra mim. Então, o que eu costumo contar? Dentro da minha pouca experiência, eu conto situações diárias, né? Problemas que a gente viveu na época de Procon, na época de Prefeitura. Enfim, do cara que foi numa casa aí da noite, reclamou do valor da cerveja que era muito caro. Ah, é? Uma uisqueria? É, uma uisqueria, isso. Era a palavra que eu queria usar. Uma uisqueria. E reclamou que o valor tava alto? Que o preço era abusivo. Tá, mas ele foi no Procon? E aí ele foi no Procon e era de preço abusivo e tal, não sei o que. Quando a gente viu, era uma questão da uisqueria. Mas aí, como é que vocês foram autuar a empresa? Chegaram lá mesmo, foram autuar mesmo ou não? Não, não. Só com o canhoto ali, a gente já viu que era uma questão de má fé, pode-se dizer, acabando desistindo da demanda. Aí você falou assim, não, isso aqui não vai dar. Não, isso aqui não vai dar. Você ficou quanto tempo no Procon? Eu fiquei dois anos. Comecei como estagiário, depois fui a funcionário e depois acabei virando fiscal. Fiscal? Fiscal. Você era o cara que todo mundo odeia, então? Não, eu se odiava. Os caras odiavam. Eles já entraram no Procon, porta-dentro, assim, quebrando tudo e eu vou matar aquele guri. Porque ele é aquele guri meu, tô. Inúmeras vezes. Mas você tem que também ter jogo de cintura, né? Sim, sim. E tem que ser um pouco maleável também, né? Não pode ser tudo a ferro e fogo, senão não funciona, né, Carla? Não, não. Claro que a gente interpretava, na época de Procon, a gente interpretava muitas questões na boa-fé, né? Mas sempre respaldado ali no direito do consumidor. na questão de fiscal, né? A gente tinha que olhar pro outro lado também. Porque ele tinha uma pessoa trabalhando, enfim, que tava gerando economia, renda pro município, né? Só que tinham situações realmente que extrapolavam, que eram realmente abusivas. Aí você vê que é uma fé mesmo, cara. Aí tu vê que é uma situação má-fé e que levava o consumidor a uma situação muito vexatória, né? Tentavam te rolar muito, cara? Sim, bastante. É? Bastante. Principalmente pela questão da idade, assim, né? Você era idiota, era idiota, um guri novo e tal. Vou enrolar esse guri aí? Vamos enrolar, vamos passar a perna nele, vamos dizer que não é bem isso e tal. E aí, às vezes, quando era necessário, chamava a força policial. Mas chama a polícia mesmo? Sim. Tá, quando a gente vê o Celso Russomano fazendo aquela loucura, é aquilo lá mesmo, cara? É aquilo mesmo. Não tem nada armado. Chega, chama a polícia, chama a polícia e tal. O que eu mais gosto é que quando chega o repórter, o cara dá com os dois pés no repórter. Sim. Aí ele chama a polícia, quando chega a polícia, o mesmo cara, ele é o outro. É. Ele se transforma, né? Sim, sim. Ele trata todo mundo bem, vai resolver tudo. No outro dia tá resolvido. Sim. Não, assim, ó, quando a gente assiste ali a televisão, a gente acha, ah, é armado a situação, o fiscal foi lá e tal, o cara foi arrogante, chegou... Não, aquilo ali realmente é a prática e o dia a dia da defesa dos consumidores. Mas quando você chega tranquilo, isso também não facilita? É... Ou é difícil? Ou o pessoal já tá armado te esperando? O pessoal já tá armado. Quando eles veem ali o colete e fiscalização e tal, o pessoal já fica meio receoso. E aí tu começa a conversar, né? Tem pessoas que às vezes partem com um tom mais arrogante e por mais que a gente tente contornar a situação, já chegou a gente querer agredir e já... Já apanhou ou não? Já desviei. Já tentaram? Já tentaram. Já tentaram. Mas daí, vocês levam o cara preso ou não? Esse dia foi preso por desacato. Aí ele vai preso? Vai preso por desacato. Tá, porque desacatou você, fiscal do PROCON, é isso? Ou não? Na verdade, todo funcionário público é autoridade, até que estagiário. Então se a gente chegar na prefeitura e xingar o estagiário, o estagiário pode te dar voz de prisão. Apesar de muitos estagiários não saberem disso. Agora os estagiários também já sabem disso. É. Agora pronto, na prefeitura, agora acabou. Vai dar voz de prisão. Agora todo mundo aprendeu. É. E nesse dia a gente tinha ido até a sede desse estabelecimento. O cara tinha sido um pouco arrogante, mas a gente tinha tentado contornar a situação. Mas aquilo tinha gerado uma... Um desconforto. É, um desconforto, uma muvuca. E acabaram chamando a polícia. Quando a polícia chegou, esse cara continuou, baixou o tom, partiu pra cima de um outro funcionário do PROCON, ir pra cima de mim e a gente não teve outra situação, se não levar o cara preso. E ele foi preso? Saiu algemado? Foi preso. Não, não algemado. Ele aceitou ir preso. Daí foi, conduzido da... Então daí faz o que? Assina lá o papelado? Assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Liberaram ele? Liberaram mesmo. Até hoje ele é mais calminho? Hoje ele é mais calminho. E você não passa mais naquela rua? Faz tempo que eu não passo lá. Vamos falar disso na volta, pode ser? Eu tenho prazer de receber ele, doutor Arthur. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unissu TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna 22 da TV Acabo. Muito obrigado pela sua audiência. E se perder o programa, está em Olheães, a M960 Rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. E se perder o Manos, mesmo assim, vai lá no YouTube, o Manos Talk Show 100H, que você vai curtir todos os programas completos, inclusive este, com ele, que é advogado, um jovem advogado, Arthur Bolan Burgo. Tá, mas vamos nessa história, então. Você já foi do Procon? Isso. Tá. O que mais? Advogado normal. Advogado normal. Advogado. Agora tranquilo. Passou no concurso da PM? Passei no concurso da PM. Tá, mas por que que você fez? Ah, quando a gente estava na faculdade, a nossa grande paixão é o direito penal, né? Porque tudo que é homicídio, hoje tu liga a televisão... É CSI, vocês querem CSI, é mais ou menos isso? CSI, é direito penal, é tiro, é homicídio, é latrocínio, né? Tu liga a televisão, tu vê direito penal, né? Resolver casos. Resolver casos e tal. E aí abriu um concurso pra gente administrativo, né? Da Polícia Militar, eu e alguns amigos prestamos o concurso e obtemos aí êxito pra tá passando. E aí tu tem ali uns dois, três meses de curso, né? E aí quando eu passei, eu fiz o curso, só que eu... Quando eu cheguei pra trabalhar, não gostei. Então o curso o que que é? O curso pra ser policial mesmo? O curso pra ser policial, só que é administrativo, tu trabalha só dentro do batalhão. Despachando viatura, gerando ocorrência... Mas você é um policial? É, é que existe uma grande divergência, mas é um policial, um policial administrativo, né? Tu tem uma farda, tu tem que seguir as normas, né? Militar, isso não é considerado militar, podemos assim dizer. Então os militares não te consideram militar, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá, beleza. Mas tu olhar praquele cara, é um policial. É um policial, beleza. É um policial, né? E aí fazia essas funções administrativas. Mas isso foi depois do PROCON? Isso foi depois do PROCON. Ou seja, ninguém gostava de você no PROCON, aí você queria... Aí eu queria passar... Que o pessoal da polícia não gostasse de você também, é isso? É, aí a gente, né, fomos trabalhar no batalhão da polícia e tal. E eu me lembro que a primeira noite... Tá, tu chegou a trabalhar então? Cheguei, não, eu cheguei a trabalhar. É, me botaram nas câmeras de vigilância. E é muito chato tu ficar de plantão na câmera, porque não passa ninguém à noite. Então passa um cara, depois passa outro, depois passa outro. E tu tem que ficar ali seis horas vendo aqueles... Olhando praquelas câmeras? Olhando praquelas câmeras, vendo aquele monitor e não acontece nada. E eu disse, pá, eu não... Eu quero agir, eu me inscrevi pra polícia pra gente estar aqui fazendo alguma coisa, né? Quero prender alguém, vamos... Quero dar tiro, né? Quero dar tiro, alguma coisa. Então vamos movimentar isso aqui, né? Vamos fazer esse... Vamos trabalhar nisso aqui. E aí eu comecei. Uma câmera, duas, três, quatro, cinco, três... E fui. Até que eu achei um cara lá na rua. E daqui a pouco eu fui seguindo esse cara com a câmera. Tá, essa câmera que você fala é câmera da cidade? Câmera da cidade. Ah, você... Tá, no geral. No geral, né? Essas que funcionam ali da polícia militar. Câmera de segurança mesmo de município. É. Então tu tem um joystick, tu controla a câmera e tu vai seguindo a pessoa. Aí já tava CSI ali quase. Já, já. O cara tava andando na avenida e eu fui ali com uma câmera na outra. E ele tava com uma atitude suspeita, digamos assim. E aí a câmera flagrou ele vendendo droga pra um usuário. Ah, já tava legal. Aí o negócio já começou. Opa, né? Já tá mais legal essa aventura aqui. E aí joguei uma câmera, joguei pra outra e acabamos fazendo um seco com o cara ali com as câmeras. Isso sem o cara desconfiar de nada. E aí daqui a pouco chegou um usuário, dois, três, e aí a gente vê todo um aglomero ali da situação, né? Um ponto de tráfego de drogas. E a gente já gera ocorrência no computador e chama a viatura pelo rádio. Mais próxima. Mais próxima, exatamente. E aí... Aí tu faz todas as unidades, igual a gente vê no filme. Isso, isso, isso. Todas as unidades. Atenção, todas as unidades e tal. Tem dois, três, quatro masculinos, assim, 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 assado. E aí já despachamos a viatura, né? Dentro do próprio copom ali. Porque é assim, mano, é um do lado do outro. O cara controla a viatura, o cara controla a câmera, o cara... E aí todo mundo se comunica ali. Todo mundo se comunica. É a central de inteligência, né? Abordou um indivíduo na rua, puxa pelo sistema de segurança, é a gente que confere ali os dados do indivíduo, se ele tá falando a verdade, se ele tem passagem. É toda a gente que orienta. O cara por trás do rádio somos nós, digamos assim. E aí nesse dia, ele tava muito parado, né? Não tinha muita atividade e aí acabou gerando essa situação do tráfico e a gente mandou o pelotão de choque pela quantidade de indivíduos, né? E pelo fato de correr um risco de estar armados, enfim. Tu não sabia a situação que poderia gerar. Só que nesse dois, três minutos, né? De dois, três, quatro, virou dez caras. E aí a droga, né? Se perdeu pela situação ali. E aí a polícia militar chegou, colocou todo mundo na parede e tal, né? Aquela geral. Aquela geral. E até pra gente poder identificar quem era usuário, quem era traficante, como a câmera acaba gravando, a gente pausou e depois rebobinou toda a situação pra provar quem é que tava comprando, quem é que tava vendendo e os policiais aguardaram lá com todos os indivíduos ali esperando. Todo mundo na parede ali esperando. Todo mundo na parede. Esperando você verificar a fita ou replay. E a gente rebobinando a fita. Você olhando o replay ali, vai. É. E a gente rebobinando a fita. Ah, o fulano de camisa amarela, boné vermelho, short preto, até poder identificar. E dali já foi pra centro. Tá, e já levaram todo mundo aí? Já. É, quem foi enquadrado ali por tráfico foi prisão do flagrante, os outros que eram usuários foi lavrado o termo circunstanciado. E aí depois decidi, eu não trabalhei mais na câmera. Por quê? Porque você incomodou muito, pessoal. Porque gerou um... Não sei, nunca mais usou a câmera. Fosse pra onde aí? Aí fui pro telefone. Aí do telefone, eu já tava... Já não tava conseguindo conciliar a faculdade com o trabalho. Aí tive que pedir baixa dos meus serviços ali de... Aí deu. A tua carreira militar acabou. Aí acabou. A carreira policial. A carreira policial acabou. Aí acabou. O Couturno, basicamente, nem saiu da caixa. A gente recebeu a farga. Não vi, limpinho. É. Teve a formatura. Passou dois dias ali, eu pedi baixa. Entreguei o meu uniforme. Você ficou dois dias só na polícia? Depois de passar do... Depois de passar do... Ali a fase de treinamento, sim, uns dois dias. Não, eu não tirei o Couturno da caixa, literalmente. Tirei o Couturno. No outro dia eu fui lá e entreguei o Couturno na caixa. Então é, pode levar. Pode levar. É. Não é pra mim e tal. Doutor, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Maravilhoso, cara. 25 anos, doutor. Arthur Bolan Burgo. Você é sobrinho neto do Aristides, é isso? Sou sobrinho neto do Aristides. E te dá o nome da nossa Via Rápida. O nome da nossa Via Rápida, é isso mesmo. Bacana. Arthur, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, procurando emprego para se incomodar igual o meu convidado aqui ou não, ou ajudando realmente, fazendo diferença na vida dos outros, somos todos humanos. Obrigado. 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 Obrigado.